Olá pessoal, aqui é o Marcos e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMCL. Então, vou mostrar hoje para vocês aí nessa review a distribuição Linux Mint com a interface MATE 64 bits sobre a atual versão 21.1, mas isso logo depois da vinheta. Então, está aqui pessoal, indo direto ao ponto, que é o que todos querem, eu separei alguns atalhos aqui de alguns softwares mais importantes para a administração de uma distribuição de Linux. A primeira coisa que nós devemos pensar é na administração, já que esta compete ao próprio usuário de Linux, diferentemente do Windows, onde nós temos um técnico, a gente chama um técnico, o técnico resolve todos os problemas. A proposta do Linux é diferente e também não há técnicos para Linux. Muito difícil, eu sou um que mexo no Linux, mas é muito difícil encontrar técnicos, porque o Linux é menos usado e comercialmente os técnicos não se interessam em aprender Linux, a não ser por hobby, né? Por prazer de uso, coisas desse gênero, né? Então, pessoal, dentre esses atalhos aqui, todos eles são softwares importantes que eu separei propositalmente para vocês. E para acessar cada um deles, você pode vir aqui na tela de boas-vindas, aonde nós vamos encontrar aqui, essa tela de boas-vindas, todas as vezes que o Linux Mint é recém-instalado, independente de qual for a interface gráfica, Cinnamon, é Cinnamon hoje, é Cinnamon, MATE e XFCE, né? Principalmente, né? E LMDS, se não me engano, também tem, baseado no Debian, uma coisa assim. Esse aqui é baseado no Ubuntu, né? Então, aqui nós temos um atalho, quando você instalar, primeira vez que ligar ou reiniciar seu Linux Mint, ele vai aparecer essa tela aqui de boas-vindas, e com isso aqui marcado, você desmarca, senão ele vai ficar eternamente iniciando e dando looping, né? Então, desmarcando essa opção, no próximo reinício, essa tela não aparecerá mais. Mas ela é interessante porque, clicando em vamos lá, nós temos já de cara alguns atalhos aqui para a customização, manutenção e otimização do sistema. Aqui é as cópias de segurança, né? Para fazer backup do sistema. Aqui são as cores, né? Se eu clicar aqui, ó, eu já coloco ele no modo black, né? Aquele modo escuro, né? Que eu utilizo aqui por questão visual, né? Nós temos aqui, então, um gestor de drivers, também, né? Um gerenciador de drivers, muito importante. Iniciando ele, ele vai fazer uma checagem geral no seu computador e vai indicar se existe algum driver de dispositivo para ser instalado. Tudo isso graficamente, de forma bem fácil e acessível ao usuário. Nós temos aqui também o gestor de atualizações, que também é um software importante, aonde ele vai manter a sua distribuição de Linux. No caso aqui, o Linux Mint atualizado, certo? Devidamente atualizado com os últimos softwares, os últimos aplicativos. para manter aí o seu sistema saudável, né? Eu não vou... Eu vou encerrar aqui o processo, tá, pessoal? Para não alongar muito o vídeo. Não é necessário mostrar isso aqui. Configurações do sistema também é importante. Aqui nós temos uma espécie de painel de controle, né? Fazendo uma comparação com o Windows, aonde pode-se aqui controlar absolutamente tudo, modificar, né? Fazer uma série de modificações no seu sistema, né? Então nós temos aqui os atalhos laterais, temos a pesquisa aqui, né? Por exemplo, aqui monitores, né? Para configurar a resolução do monitor, etc e tal aí. E coisas aí do gênero, né? Ainda nessa tela de boas-vindas, temos aí então o gestor de aplicativos, que é o principal, né? Do Linux Mint, né? O principal, porque tem um outro. Clicando aqui, nós vamos abrir então aquela espécie de loja de aplicativos, tá, pessoal? Onde aqui a gente, basicamente ela serve para instalar e remover programas. E também aqui atualizar o sistema, através dessa opção aqui, atualizar lista de pacotes, né? Nada mais isso. Basicamente são essas coisas. Tem aqui os filtros, né? E para instalar um programa qualquer, basta clicar em cima, né? E vai aparecer aqui, no caso desse aqui, um jogo. Clicar aqui em instalar, colocar a sua senha de administrador e deu. Muito simples. Não pode ser mais simples. E aqui o firewall não precisa mexer nisso, não é importante. Por aqui nós temos a documentação, né? Que ela... Novos recursos e notas de lançamento, né? O que que mudou? Novos recursos, né? O que que mudou no sistema, as melhorias, etc. E as notas de lançamento. E nós temos aqui também nessa distribuição algo muito importante. Ou seja, nós temos aqui... Temos o idioma português. Então, consequentemente, nós temos uma documentação aqui em português, né? Para quem quiser dar uma lida aí. Muito bom, né? Nós temos aqui também a ajuda, né? Os canais de fórum. Sala de chat, né? Temos algum... Temos um chat aqui. E aqui a contribuição. Quem queira contribuir, né? Com o projeto do Linux Mint. E aqui, pessoal, basicamente são os mesmos atalhos que eu puxei pela tela de boas-vindas. Eu só não puxei aqui, então... O monitor de sistema é muito importante também. É um software que ele monitora a carga do sistema operacional. Aqui o sistema, a primeira guia, né? Mostra informações do sistema. Conforme eu falei para vocês, Linux Mint, versão 21.1, vera 64 bits. Mostra o kernel, mostra a interface gráfica, que é o MAT, né? E a versão da interface gráfica, quanto eu tenho de memória. Obviamente, isso aqui é uma máquina virtual. Processos que estão em execução atualmente no sistema. Recursos. A CPU, né? Aqui são quatro núcleos. O consumo de memória, né? Também, né? Memória swap. O consumo é baixo dessa interface, tá, pessoal? Aqui é porque é uma máquina virtual. Estou com alguns programas abertos, né? Mas o consumo, geralmente, da interface MAT é mais baixo. Altamente recomendável para computadores mais antigos. Relatórios de sistema, né? Abrindo aqui, ele vai fazer uma checagem no sistema. Essa é uma ferramenta muito importante também, porque caso haja algum erro, ele vai apontar aqui, né? Vai apontar aqui a correção, né? Aqui, no caso, ele está sugerindo fazer um backup do sistema através de uma ferramenta que já vem no sistema, Timeship, Timeshift, né? E aqui, instalar pacotes de idioma também, né? Também aqui uma recomendação. Certo, pessoal? Então, era isso. E o resto aqui eu já mostrei, que é a tela de boas-vindas. O restante mais detalhes será numa live aqui no nosso canal. Então, beleza? Agradeço a vocês. Curta, compartilhe, comente, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. O que é isso?